Rafa, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, Rafa. Vou citar como exemplo o Grupo Casbahia, mas por que a empresa não avalia uma recompra de ações ou aumento da posição dos controladores? Os preços atuais estão à barganha. Um abraço, um grande abraço. Eu não acho, honestamente, eu não vejo como função da operação ficar tentando estimular preço de ativo. O preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. Muitas vezes, em grande parte das vezes, completamente diferente. Daí, eventualmente, se caso, mas em geral tem uma discrepância gigantesca, não à toa, especialmente quando fala dos ativos do portfólio. A gente gosta desse tipo de coisa. A gente aqui no canal busca justamente a discrepância. Eu não vejo, em nenhum momento, o papel da gestão da operação inflar ou alterar ou afetar o preço do ativo. Em nenhum momento. Então, não vejo, em nenhum momento, eu acho que é papel da gestão a comprar mais ação para mostrar para o mercado que tem confiança. Não vejo nenhum sentido nisso. O papel da gestão é gerir a josta da empresa. Isso eles estão fazendo bem. Reestruturaram uma dívida que foi feita de um jeito primoroso ali, uma dívida cavalar para ajustar e pensar e encaixar. Eles conseguiram encaixar, aprovar a reestruturação, já liberar. Só foi divulgado quando já estava tudo engatilhado. E agora a gente tem uma estrutura de capital resolvida. Eles têm feito um trabalho forte de cortar a cabeça da galera mais alto nível dentro da empresa, reduzir a burocracia como um todo, reduzir o corpo diretor ali, reduzir a quantidade de cacique para índio. Junto disso, várias melhorias que já estão afetando a capacidade da operação de gerar margem, por exemplo, muito mais gorda do que a gente tinha anteriormente. E uma recuperação que, se você pensar no tamanho da operação, com depuração de loja e por aí vai, o nível da melhoria e o tempo que levou para ter da queda à melhoria foi muito rápido. Por uma operação do tamanho do Grupo Casual foi muito rápido. Então, não acho que buyback de ação, que ficar fazendo recompra de ação é um bom uso do capital, especialmente tendo uma dinâmica de fluxo de caixa como a gente tem nesse momento, onde o foco é justamente usar o nosso caixa para redução de alavancagem. Eu não tenho pressa para que o preço responda à qualidade da empresa. Não acho, não é papel da operação, na minha visão, da gestão, ficar mexendo ou tomando decisão com base no preço do ativo. O Magazine Luiza não falou diretamente dessa forma, mas a dinâmica que eu avaliei deles lá atrás, nas primeiras análises que eu fiz de Magazine Luiza, era muito isso. A tentativa de manter o foco em GMV muito alto, porque todo mundo queria o GMVX, o GMVX, e aí aquilo ali fazer com que o preço do ativo continuasse subindo. E eles fizeram isso trocando aquilo ali por margem, tanto de lucro quanto operacional. Tanto é que mesmo no momento pior ali, o Grupo Caso Bahia tinha uma margem mais positiva, mais interessante, mais competitiva, de EBITDA e bruta, de EBITDA bruta e acho que lucrativa também, durante um bom tempo ali. De qualquer forma, a parte lucrativa depende da estrutura de capital, não é esse o ponto. Mas a parte ali de margem EBITDA e margem bruta, se não me engano, EBITDA eu tenho certeza que sim, mas o Grupo Caso Bahia tinha margens operacionais mais fortes do que Magazine Luiza. Por quê? Porque eles estavam trocando margem, dando desconto para poder vender mais, porque o que o mercado queria ver era a venda crescendo, GMV crescendo. Eu falei isso lá atrás, que acho que é uma péssima ideia, que não acho que é positivo. E aí eles tiveram agora, agora que a gente fez, eles começaram a fazer também, a questão que está na análise desse trimestre, agora que a gente fez, eles começaram a fazer também a mudança ali para focar na margem, para tentar melhorar e por aí vai, não sei o quê. Até aí você começa a ter claramente um efeito no GMV que é menos positivo. Por quê? Porque você está começando, de fato, a trazer para preços mais realistas o que você estava vendendo a troca de banana para ter o GMV subindo. Então não tenho, não acho que é bom gasto do dinheiro ficar recomprando a ação. Acho que aquele capital ali, o fluxo de caixa, deve ser usado para a reestruturação e para o pagamento de dívida, para justamente continuar com esse projeto de estabilizar a estrutura de capital. Está indo bem, tem questão de tempo, tem questão de paciência. Não vejo necessidade de fazer firula, acho que tem que focar ali no principal.